CAPÍTULO 1378, SALTO COMPLETO EM FORÇA TRADUÇÃO, LORDE ATROCITOS REVISÃO, LACHO É O PADREM INCONTÁVEIS. Minúsculos raios de luz vermelha apareceram imediatamente, e todos eles começaram a girar rapidamente enquanto exalavam um frio inexplicável. Um dos braços do Deus antigo Muiu foi ferido por vários desses raios de luz vermelha. Ah não! O Deus antigo Muiu já havia voltado aos seus sentidos agora. E ele imediatamente recuou. Ele podia sentir um veneno fluindo rapidamente por seu corpo, perfurando sua medula e alma. Um momento depois, seu poder divino começou a se esvair enquanto sua mente e alma ficavam turvas e desfocadas. Deus antigo Muiu, qual é a sua condição? A deusa antiga Jade de Gelo e o outro Deus antigo imediatamente voaram. Se algo acontecesse ao Deus antigo Muiu, seria ainda mais difícil para eles chegarem ao último andar da torre sensorial. Não é letal. O Deus antigo Muiu sentou-se no chão e imediatamente começou a fazer circular o poder divino para suprimir o veneno. A matriz espiritual do bicho da seda venenoso celestial só era letal para aqueles abaixo do nível do Deus antigo. Sua ameaça aos deuses antigos foi um pouco reduzida, mas seu poder divino seria constantemente drenado, e eles seriam incapazes de focar sua mente. Esta é a pedra de origem divina. Ela pode recuperar rapidamente o poder divino. Se você precisar usar o poder divino, você pode usar esta pedra. A deusa antiga Jade de Gelo tirou dois pedaços de pedra de Jade reluzentes. Além de procurar por Shinvo e Gui o selo do Deus antigo, eles também reuniram muitos recursos preciosos. Essas pedras de origem divina faziam parte de sua colheita. M.M. o Deus antigo Muiu pegou as pedras de origem divina. A raça da alma ancestral era uma raça especializada no dao da alma, então eles tinham uma resistência um pouco mais forte aos venenos que afetavam a alma. Com as pedras de origem divina, ele poderia recuperar o poder divino em qualquer momento crucial, libertando-o de seu problema. Droga! O olho de transferência espacial daquele pirralho pode penetrar em tantos andares. Nesta dimensão, o sentido divino foi suprimido, e esses edifícios de alto nível da raça legado do céu também poderiam impedir a entrada de sentido divino. Falando logicamente, sem uma marca de alma ou a habilidade de espalhar o sentido divino para uma certa área, não era possível manifestar um olho de transferência espacial. Eles estão no controle da torre sensorial, então não é estranho que eles possam fazer isso. Você deve ser cauteloso e observar os arredores. Quando você ver um olho de transferência espacial, imediatamente use ataques de alma, a voz de Ewing coa em suas mentes. Ele não terá uma segunda chance. A deusa antiga Jade de Gelo disse friamente. Como membro da raça da alma ancestral, ela era extremamente sensível à energia da alma e também era uma mestra em ataques de alma. A deusa antiga Jade de Gelo estava confiante de que, se Ewing usasse seu olho de transferência espacial novamente, seria a última vez que ele o usaria. Continue avançando. Embora a matriz tenha sido ativada, não é difícil desarmá-la, Ewing falou mais uma vez. Os três membros do Palácio da Alma Ancestral ficaram um tanto surpresos. Eles mais uma vez sentiram que Ewing era insondável e misterioso. No último andar, Zhao Feng e o Pequeno Gato Ladrão puderam observar cada movimento da equipe da deusa antiga Jade de Gelo através do Ineágono de Luz. Eles começaram a desarmar armadilhas de novo. A expressão de Zhao Feng escureceu. Ele tinha alguma autoridade sobre a torre sensorial, então ele podia usar seu olho de transferência espacial para ativar armadilhas e matrizes, mas mesmo essas ações não tiveram muito efeito. Eles só podiam ganhar um pouco mais de tempo. Embora as matrizes e armadilhas tenham sido ativadas, o Palácio da Alma Ancestral tinha os meios para desarmá-los. Depois de algum tempo, a equipe do Palácio da Alma Ancestral desarmou a matriz espiritual do bicho da seda venenoso celestial e se aventurou mais fundo. Não demorou muito para que eles alcançassem o terceiro andar. Eles definitivamente estarão em guarda. Uma segunda tentativa não terá sucesso tão facilmente. Zhao Feng não agiu de maneira imprudente. As chances de sucesso eram muito pequenas, e ele também teria que lidar com os ataques frenéticos do Trio Palácio da Alma Ancestral. No nível de deus antigo, tinham a habilidade de atacar o olho de transferência espacial e danificar sua alma. No entanto, se Zhao Feng não tentasse impedi-los, o Trio alcançaria rapidamente o sexto andar, o último andar. Como esperado, o Trio do Palácio da Alma Ancestral rapidamente rompeu o terceiro andar e entrou no quarto andar. BZZ. BZZ. Neste momento, Zhao Feng imediatamente sentiu uma poderosa energia de linhagem varrendo a área. Um momento depois, Xin Weng emergiu, sua energia gradualmente recuando de volta para seu corpo. Você avançou. Zhao Feng sorriu levemente. Apenas Xin Weng era capaz de lutar contra o meio passo a Lorde Divino, e agora, Xin Weng tinha alcançado o pico do nono grau, permitindo-lhe dar outro passo adiante com força. Qual é a situação? Xin Weng perguntou enquanto se virava para o Ineágono, que imediatamente empalideceu. Ele podia ver tudo no nonágono. A equipe do Palácio da Alma Ancestral estava prestes a chegar ao último andar. O deus antigo Prisão do Mar está de guarda do lado de fora da torre sensorial, e parece haver outros especialistas do Palácio da Alma Ancestral presentes nesta dimensão. Zhao Feng explicou toda a situação para Xin Weng. Se for esse o caso, temos que sair daqui. Xin Weng disse depois de pensar por alguns momentos. Se eles permanecessem aqui por muito tempo, uma vez que os outros especialistas do Palácio da Alma Ancestral chegassem, eles achariam ainda mais difícil escapar. Mas escapar era mais fácil falar do que fazer. Afinal, os especialistas do Palácio da Alma Ancestral eram muito mais rápidos do que eles. Isso também significava que um pré-requisito para escapar com sucesso era garantir que a deusa antiga Jade de Gelo e o deus antigo Prisão do Mar não pudessem persegui-los. A deusa antiga Resplendor e o deus antigo Sundermont estão em um momento crucial em seus avanços. Xin Weng falou mais uma vez. Se eles fossem interrompidos neste momento, eles sofreriam uma reação adversa e achariam muito difícil avançar novamente. Além disso, se os dois conseguissem avançar, a força do grupo aumentaria mais uma vez. Vamos trabalhar juntos para atrasá-los por um tempo, disse Zhao Feng imediatamente. Deus antigo Muiu, sua compreensão das armadilhas ficou muito melhor. A deusa antiga Jade de Gelo riu baixinho. Todos eles notaram que o deus antigo Muiu foi capaz de desarmar armadilhas muito mais rápido do que antes. Ah, devo agradecer a Yueng. O deus antigo Muiu riu. A medida que desarmava as matrizes, ele se tornava mais proficiente, e havia até momentos em que ele conseguia identificar pistas sem nenhum lembrete de Yueng. Se apresse. Resta apenas o último andar, Yueng disse friamente. O trio do Palácio da Alma Ancestral já havia chegado ao quinto andar. Eles estavam prestes a chegar ao último andar. Sim. O deus antigo Muiu estava cheio de admiração por Yuengu, então ele estava disposto a seguir todas as suas ordens. Ele caminhou até a frente e começou a desarmar as armadilhas e matrizes. Espere. A deusa antiga Jade de Gelo gritou de repente. Um momento depois, uma figura apareceu na passagem à frente deles. Xingueng. A deusa antiga Jade de Gelo disse severamente. Xingueng, entregue obedientemente o selo do deus antigo. O deus antigo Muiu olhou para Xingueng e disse. Continue sonhando. Xingueng respondeu friamente. Vish. Ele levantou a mão direita, circulando o poder divino sem barreiras e disparou vários raios de energia viciosa de seus dedos. Vários raios de luz branca deslumbrante, dotados de formidável poder físico, dispararam para a frente. Então espere pela sua morte. O rosto da deusa antiga Jade de Gelo atacou quando a neve e o gelo ao redor dela imediatamente voaram para a frente. A neve e o gelo congelaram toda a energia e vida em seu caminho. Bang. Bang. Mas quando eles colidiram com os raios de energia dos dedos de Xingueng, uma parte da nuvem de gelo e neve se despedaçou. M.M. Esse garoto ficou mais forte. A deusa antiga Jade de Gelo foi pega de surpresa. Em seus dois ataques casuais, Xingueng foi o único com a vantagem. Embora a deusa antiga Jade de Gelo fosse mais habilidosa em ataques do Dao da Alma, seu poder divino ainda estava no nível de um meio passo a lorde divino. Em outras palavras, a força de Xingueng também alcançou o nível de um meio passo a lorde divino. Para ter esse nível de força depois de chegar ao pico do nono grau, Xingueng realmente fazia jus à sua reputação. A deusa antiga Jade de Gelo focou seus olhos, e a energia de intenção ainda mais fria fluiu para fora de seu corpo. Isso foi finalmente o suficiente para congelar e quebrar os raios de energia dos dedos de Xingueng. Nesse momento, um olho prateado sonhador apareceu acima do trio do palácio da alma ancestral. Domínio da ilusão da água do relâmpago. Arcos de eletricidade surgiram do olho prateado. Esta energia de relâmpago absorveu rapidamente a energia de gelo circundante e formou uma enorme rede de relâmpagos de água para cobrir o trio do palácio da alma ancestral. Depois de lançar este ataque, Xau Feng dissipou imediatamente seu olho de transferência espacial. Aquele pirralho de novo. A deusa antiga Jade de Gelo disse friamente. Se Xingueng não tivesse aparecido, ela teria sido capaz de reagir imediatamente ao olho de transferência espacial de Xau Feng. Bang! A deusa antiga Jade de Gelo assinou com a mão, fazendo com que uma selvagem besta da alma semelhante a um tubarão atacasse. A besta da alma tubarão lançou a poderosa intenção da água em gelo, criando uma tempestade de neve que atacou a rede de água e relâmpago. Depois de lutar por alguns momentos, a rede de água e relâmpago quebrou. Você não tem força suficiente para fazer nada contra nós. O deus antigo de oitavo grau gritou friamente. Xingueng ignorou suas palavras, continuando imóvel na passagem. Espere um momento. Eles estão nos impedindo de desarmar as matrizes. O deus antigo Muio disse imediatamente. Concentre-se em desarmar. Deixe o resto para nós. A deusa antiga Jade de Gelo disse friamente. Enquanto eles conseguissem chegar ao último andar, tudo chegaria ao fim. Mas apenas quando o deus antigo Muio estava preparado para avançar, Xingueng circulou seu poder de linhagem e disparou vários raios formidáveis. De energia de dedo. Montanha congelante de gelo. A deusa antiga Jade de Gelo estendeu as mãos e desencadeou uma tempestade de neve gelada. Esta neve extremamente fria apareceu na frente do deus antigo Muio e se condensou em uma enorme montanha de gelo. Bang! 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 Os ataques de dedo de Xingueng se chocaram contra a montanha e começaram a abrir caminho. A deusa antiga Jade de Gelo foi pega de surpresa. Com Xingueng usando sua energia de linhagem, ela estava perdendo em um choque de habilidades físicas. Congelar! A deusa antiga Jade de Gelo gritou, imediatamente aumentando o poder da energia gelada para que ela pudesse congelar os ataques de Xingueng dentro de sua montanha de gelo. A força desse garoto. O olhar da deusa antiga Jade de Gelo ficou sombrio. Se Xingueng realmente tivesse tempo para amadurecer, ele se tornaria um grande problema para o palácio da alma ancestral. Do outro lado, sua besta da alma e o deus antigo de oitavo grau estavam colocando todo o seu foco na proteção contra os ataques furtivos de Xau Feng. O deus antigo Muil usou essa chance para desarmar rapidamente as armadilhas. Em breve. Apenas espere pacientemente por suas mortes. O deus antigo Muil zombou mentalmente. Ele havia desarmado mais da metade das armadilhas do quinto andar. Eles logo poderiam entrar no sexto andar. Contanto que eles pudessem chegar ao sexto andar e segurar Xau Feng e os outros para que não pudessem escapar, o deus antigo Prisão do Mar poderia rapidamente vir em seu auxílio. Quando chegasse a hora, dois meio passo a Lorde Divino trabalhando juntos acabariam com Xau Feng e Xingueng. Xingueng, sua raça dos deuses gigantes nunca terá a chance de se erguer novamente. A deusa antiga Jade de Gelo zombou. Embora Xingueng possuísse um potencial enorme, enquanto eles pudessem estrangular essa ameaça no berço, a raça dos deuses gigantes não teria esperança. E? Todas as armadilhas pararam de funcionar. O deus antigo Muil gritou de repente em alarme. Um momento depois. Bang! Bang! Duas ondas poderosas de energia de linhagem explodiram do último andar da torre sensorial, fazendo sangue de todos os três membros da raça da alma ancestral tremer. Esta energia, não é nada bom. A deusa antiga Jade de Gelo fez uma careta. Essas duas energias estavam cheias da energia da linhagem sanguínea da raça dos deuses gigantes, e uma delas havia alcançado o nono grau. A deusa antiga Jade de Gelo, a deusa antiga Jade de Gelo, a deusa antiga Jade de Gelo.